Vamos acionar o Divino Rufino agora ao vivo aqui no Balanço Geral, o Divino está acompanhando informações sobre a prisão de uma mulher, sabe aquele caso de um funcionário lá da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, um fiscal municipal, Lindomar Modesto, ele foi desaparecido vários dias, depois o corpo dele foi encontrado numa casa em Aparecida, o carro lá no Maranhão, pois é, uma mulher foi presa, Divino, bom dia para você, essa mulher seria a suposta amante dele? Bom dia, Oluares, bom dia a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Oluares, graças a um trabalho conjunto da Polícia Civil Goiana com a Polícia Civil Maranhense, foi presa ontem essa mulher de 25 anos de idade, conhecida lá no Maranhão, que é o estado natural dela, como a loira do crime, ela tem uma extensa ficha criminal lá no Nordeste, com passagens, inclusive, por homicídio. Estava há pouco tempo aqui em Aparecida de Goiânia e, segundo a polícia, ela é a principal suspeita do assassinato do auditor fiscal aqui do município, o Lindomar Modesto de Souza, de 57 anos. Nós vamos conversar com o delegado Igomar Caetano, que vai trazer mais detalhes para a gente dessa prisão. Bom, doutor, esse crime aqui em Aparecida aconteceu no dia 5 de julho. Como é que vocês conseguiram definir a autoria desse assassinato? Como é que vocês conseguiram implicar a loira do crime no assassinato do Lindomar? Boa tarde. Boa tarde, Oluares. Boa tarde, telespectadores. A princípio, a Polícia Civil recebeu a informação do desaparecimento do auditor fiscal Lindomar Modesto. A partir daí foram realizadas algumas investigações e verificou-se que o veículo da vítima estava se deslocando, sendo conduzido por uma pessoa do sexo feminino em direção à região norte do país. A partir daí, passados alguns dias, o veículo foi abandonado e localizado na cidade de Carolina, no Maranhão, sendo mesmo isolado, realizado uma perícia e obtido alguns elementos de informações. Dando continuidade aqui em Aparecida, realizamos várias investigações de diligências, localizamos o local onde o corpo da vítima estava enterrado. A partir daí, foi determinada a autoria e a materialidade do crime, sendo identificados os moradores, que era um casal que residia nesse imóvel, foi representado pela prisão temporária dos ambos e ontem, com o apoio da Polícia Civil do Maranhão, foi possível localizar e prender a principal autora e mentora do crime. Como que o Lindomar foi morto? Tudo leva a crer que o crime foi planejado, né, delega? Sim, tudo indica que houve uma premeditação para a prática do crime, considerando que a cova era bastante profunda, o corpo de bombeiros teve uma certa dificuldade ali para poder escavar e localizar o cadáver. Então, ela planejou essa prática desse crime, no caso. Teve a ajuda de uma outra pessoa que, inclusive, está sendo procurada agora pela polícia? Sim, o outro coautor está procurado e encontra-se foragido. Qualquer informação da Polícia Civil está na sua procura. O pessoal de casa está vendo a foto dele aí, é o de Leno Vieira da Silva, de 47 anos, segundo a polícia, coautor, então, desse latrocínio e também ocultação de cadáver. Qual que era a ligação da loira do crime com o auditor fiscal Lindomar, hein, delegado? A princípio, não temos nenhuma informação sobre a ligação entre os dois. O Lindomar era uma pessoa que possuía várias amizades, uma pessoa popular e nada indica ainda como que ele conheceu a autora do crime. A polícia tem informações de que a loira do crime pode ter assassinado o Lindomar para pegar um dinheiro que ele tinha ali no carro. Sim, foi obtida a informação que o mesmo, um dia antes, havia guardado no interior do veículo uma quantia significativa de dinheiro em espécie, conforme a declaração de testemunha. Sendo, então, possível que ela tenha ceifado a vida da vítima para a subtração desse valor e bem como se traiu o veículo para utilizar como mecanismo de fuga. Essa mulher foi presa ontem em São Luís do Maranhão, como eu disse, manjada já ali na região, porque tinha uma extensa ficha criminal. Isso mesmo, a mesa possui passagens por homicídio, dano, tráfico de drogas, porte ilegal de armas, entre outros crimes. Como é que fica a situação dela agora, delegado? Ela vai ficar lá no Maranhão ou vai ser trazida para Goiás para responder aqui pelo crime que cometeu? Ela está à disposição agora do Poder Judiciário e, possivelmente, posteriormente, iremos saber se ela ficará custodiada lá por vários crimes que ela tem lá ou será transportada para o Estado de Goiás para cumprir a pena aqui. Delegado Igor Marcaetano, muito obrigado pela entrevista. E eu volto com você aí no estúdio, Aloares. Divino, só mais um questionamento para o delegado. Eu fiquei com a dúvida do seguinte. Então, não ficou estabelecido, porque durante a investigação, se falava que o Lindomar, a mulher envolvida no crime, ela teria um relacionamento com o Lindomar. Isso, então, não está comprovado? Não, Aloares. Até o momento, não ficou comprovado. A autora do crime foi vista com a vítima apenas no dia que ele desapareceu. Ninguém nunca os viu de conjunto, andando, tendo uma relação, nem nada nesse sentido. Então, tudo assim, não indica que eles tinham uma relação muito estável, duradoura. Era algo, assim, fugaz, a princípio. Volto com você, Aloares. Então, esse que aparece aí de óculos é a vítima, o Lindomar, né? Aí a imagem quando ele estava desaparecido, e esse aí é o que está sendo procurado pela polícia, como suspeito também de ter envolvimento nesse caso. Obrigado, Divino. Obrigado, e delegado. Olha para você ver, né? A loira do crime, acostumada no mundo do crime, estava aí, saiu lá do Maranhão, veio aqui para a aparecida de Goiânia, e, de alguma forma, não se sabe ao certo ainda como é que ela teria se aproximado da vítima. O certo é que ela agora está presa e vai ser recambiada para cá, que é o jargão policial que se utiliza aí.